Dois dos artistas mais cotados da atualidade possivelmente são Ari Ester, que foi criador, diretor, roteirista e fez tudo, tanto em Mitzomar quanto em Hereditário. Outro dos artistas é Joaquim Fenix, que fez o último Coringa assim primoroso. E se eu te contar que os dois estão se preparando para trabalhar juntos? Exatamente. Joaquim Fenix possivelmente é o protagonista do próximo filme de Ari Ester. Muitas pessoas sabem disso, mas eu tenho coisas muito legais sobre esse filme para te contar. Então vem comigo. Seja bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carl Oliver, o seu nerdoterapeuta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Bell is Afraid, o novo filme de Ari Ester. O filme está apenas em etapa de pré-produção, contratando seu elenco. Mas já vazou a sinopse e eu tenho uma bomba incrível para te contar, que vai te deixar muito mais animado sobre esse filme. Mas caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembra de clicar aqui, se inscrever, ativar as notificações, porque todas as novidades relacionadas a esse filme eu vou trazer para você. E não só sobre esse filme, mas sobre todos os filmes de pós-terror, que é uma coisa que eu adoro falar aqui no canal. E tudo que você quiser saber sobre o universo nerd eu vou trazer para você, sim, em primeiríssima mão. Então não deixe de se inscrever. O diálogo que está acontecendo para esse filme é que o Ari Ester quer que o Joaquim Fênix seja o protagonista, que é o Bo. Eu não sei exatamente como se pronuncia. Escreve Beal, que é o nome do filme. Só que há pouco tempo nós tivemos um vazamento que foi feito pelo Discussing Films, que é um site norte-americano, e ele soltou a sinopse completa para a gente, que é o seguinte. Abre aspas. Um homem ansioso, no caso Joaquim Fênix, fica sabendo sobre a morte de sua mãe. Mas, ao retornar para casa, ele descobre que a casa está envolta em circunstâncias sobrenaturais e muito estranhas. Além disso, há alguma revelação muito importante sobre o seu passado. Durante toda a trama, ele vai encontrar diversos obstáculos e mistérios sobrenaturais que circundam a sua própria história e a casa. Fecha aspas. E aí tem um pouco mais de burburinho que tem rolado aí na internet. A primeira coisa que eu tenho ouvido é que vai ser um filme de terror surrealista. Isso não é muita novidade, né? Vindo do Ari Ester, quando a gente tem hereditário com aquela fotografia assim, lazarenta. E, muito somar, repete a façanha quando ele trabalha toda uma pegada geométrica que, de repente, ele desconstrói e ela fica lânguida, exatamente como era no surrealismo. Então, tem umas propostas estéticas agressivas e que imprimem uma autoridade na tela e, de repente, vira outra coisa. Então, assim, isso vai trazer uma pegada muito louca para esse filme. Mais uma coisa que as pessoas não falam em matéria nenhuma, que é uma coisa que me deixa muito frustrado, que eu falo Nossa, gente, mas o povo vai lá, discute o negócio e aí não dá o material. Bell is Afraid é o nome do filme que o Ari Ester quer fazer. Mas, em 2011, ele lançou um curta-metragem chamado Bell, que é... Eu acho que, na verdade, esse pronunci é Bow, né? Que é Bow. E aí, o cara já é um curta-metragem. E ele disse que o filme vai partir do curta dele. Eu assisti o curta dele recentemente, quando eu fui fazer... Quando eu comecei a ver notícias, assim, eu fiquei muito infeliz com as notícias incompletas. Eu trouxe e deixei aqui na descrição para você assistir. Me deixou com aquela aflição e aquela angústia de sempre que todo filme dele dá, porque é um primor, né? Só que é um filme de 2011. E aí, a gente já consegue perceber que ele não tem... É uma coisa que eu fiquei muito feliz de ver, porque eu, por exemplo, que sonho em trabalhar com cinema, Quando eu vejo o filme do Ariester, e eu vejo aquela fotografia que ele trabalha, aquela sonoplastia, É tudo muito bem pensado. Em 2011, ele não dava conta ainda. Então, em nove anos, ele teve uma evolução meteórica. Mas aí, vamos falar do enredo. O cara, ele é meio complexado. Pelo que a gente pode perceber, ele vem de uma mãe autoritária, Que domina ele em todos os sentidos, assim. O cara, ele tem vários distúrbios psicológicos, que você, logo no início do curta, consegue perceber. Que ele tem vários medicamentos envolvidos. E o mais engraçado, você percebeu como isso parece com o Coringa? Tipo, com o Coringa do Joaquim Fênix, especificamente. É isso que eu acho tão legal nessa nova proposta. Porque o Joaquim Fênix vai meio que repetir um personagem bem similar ao Coringa. Só que ele não tem a pegada do Coringa. O cara é um pouco mais doido. Mas doido não no sentido ilusório, no sentido de complexado. Tanto que o filme, ele perde as chaves da casa dele. E ele tá descendo pra sair assim e deixa as chaves lá e alguém rouba. E aí ele começa a ficar num complexo muito louco. E aí você sabe que o Ari Aster, ele propõe sempre umas reviravoltas. Uns trem doido, uns bode. Eu acho que o filme pode ser surpreendente. Só que aí teve outra coisa que eu li na internet que me deixou ainda mais encucado ainda. O Ari Aster, no mês passado, fez uma declaração que o próximo filme dele vai ser um filme de terror e comédia. Com duração de quatro horas. Agora a grande pergunta é, ele tava se referindo ao Bow is Afraid? Porque o Curta não tem pegada de comédia. O Curta, inclusive, me deixou absurdamente aflito. Me conta aqui embaixo. Você acha que esse filme que o Ari Aster se referiu no mês passado, que vai ser a próxima produção dele, é o Bow is Afraid? Ou o Bow is Afraid é outro filme que ele vai trabalhar paralelamente, que vai partir desse curtametragem dele? Não esquece que o Curta também tá aqui na descrição pra vocês, tá? E antes de você ir, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eu sou o Cauá Oliver e este foi o Nerd da Terapia. Até amanhã. Gente, é muita felicidade, assim, sinceramente, quando eu vi o trabalho do Ari Aster em 2011 e vi o trabalho dele, tipo, não vão falar nem dez anos depois, nem nove anos depois, né? Agora, 2020, porque a gente tem hereditário muito antes, a gente tem medo de somar muito antes, então o cara evoluiu pra caramba. Então eu consigo perceber o quanto é possível se transformar num pouco período, principalmente falando de artistas. Inclusive, vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho muita vontade de, quando o Nerd da Terapia ficar bem grande e eu tiver condições de contratar um editor, eu giri outro canal também que eu pudesse trazer curtas metalagens mais elaboradas pra vocês. Inclusive, eu tenho super ideias pra conteúdo geek, inclusive, geek e nerd, mas vocês sabem que eu amo terror pra caramba, né? Então, assim, eu ainda quero flertar mais com o terror nesse futuro e com obras um pouco mais complexas e intensas. E você? O que você tem vontade de fazer? Me conta aqui, me conta aqui nos comentários. O que é que você gostaria de fazer, tipo, daqui sete anos? Seria que nem a Ariester? Transformar, virar um grande cineasta? Tudo é possível. Compartilha aqui comigo. Vou ficar aguardando. Beijocas.